A UMA TEMPERAMENTAL Oh caralho, oh caralho, take one! O IMA TEMPERAMENTAL, take one! Oh caralho, oh caralho! Quem abateu estas aves? Quem é que sabe? Quem é que inventou a pasmaceira? Que puta de bebedeira é esta Que em nós se vem já desde o ventre da mãe E que tem a nossa idade? Oh, caralho Oh, caralho Isto de a gente sorrir com os dentes cariados Esta coisa de gritar sem ter nada na goela Faz-nos abrir a janela Faz-nos doer a solidão Faz das tripas coração Oh, caralho Oh, caralho Porque não vem o diabo dizer que somos um povo de heroicos analfabetos? Na cama fazemos netos Porque os filhos não são nossos São produtos do acaso desde o sangue Até aos ossos Oh, caralho Oh, caralho Um homem mede-se aos palmos Se não há outra medida E põe-se o dedo na ferida Se o dedo lá for preciso Não temos que ter juízo O que é urgente É ser louco Quer-se seja muito Ou pouco Oh, caralho Oh, caralho Porquê que os poemas dizem O que os poetas não querem? Porquê que as palavras ferem como facas acoçadas Cravadas Cravadas por toda a parte Porquê que se diz que a arte É para certas camadas Oh, caralho Oh, caralho Esses fatos Por medida Que vestimos ao domingo Tiram-nos dias de vida Fazem guardar-nos segredos E tornam-nos tão cruéis Que para comprar anéis Vendemos os próprios dedos Oh, caralho Oh, caralho Falta mudar tanta coisa Falta mudar isto tudo Ser-se cego Surdo E mudo Entre gente sem cabeça Não é desgraça Complexa É como ser-se poeta Sem que a poesia aconteça Oh, caralho Oh, caralho Nunca ninguém diz o nome do silêncio que nos mata E andamos mortos de fome Mesmo os que trazem gravata Como um nó Junto à garganta O mal É que a gente canta Quando nos põe a pata Oh, caralho Oh, caralho O melhor era fingir Que não é nada connosco O melhor era dizer Que nunca mais há remédio Para a sífilis Para o tédio Para o ódio E a pobreza Era melhor, com certeza Oh, caralho Oh, caralho Tudo são contas antigas Tudo são palavras velhas Faz-se um telhado sem telhas Para que chova lá dentro E afogam-se os coribundos Dentro dos guarda-vestidos Entre vaias e gemidos Oh, caralho Oh, caralho E há gente que não faz nada Nem sequer coçar as pernas Há gente que não se importa de viver Feita aos bocados Com uma alma tão morta Que os mortos berram à porta Dos vivos Que estão calados Oh, caralho Oh, caralho Já é tempo de aprender Quanto custa a vida inteira A comer E a beber E a beber Obrigado.